Pessoal, falar de educação, antes, atenção você que é aluno e que irá ingressar aí no ensino médio no ano que vem e tem interesse de fazer um curso técnico ao mesmo tempo. É que o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul já abriu inscrições para mais de 1.600 vagas em 10 cidades aqui de Mato Grosso do Sul. E é claro, tem vaga aqui para Três Lagoas. Roda a matéria. Estão abertas as inscrições para a seleção de novos estudantes em cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. O candidato deve ter o ensino fundamental completo e possuir CPF em seu nome. São ofertadas 1.670 vagas em 10 municípios, incluindo em Três Lagoas, como explica o professor do campus de nossa cidade, Douglas Toledo. Ele é integrado, os alunos fazem o ensino médio já integrado a algum curso técnico. Nós temos dois cursos técnicos abertos. Nós temos o técnico em informática e o técnico em eletrotécnica. Nós temos 80 vagas para cada um desses cursos, 40 para amanhã e 40 para tarde. Então o estudante pode optar para fazer o exame de seleção para informática de manhã ou informática à tarde, eletrotécnica de manhã ou eletrotécnica à tarde. Para o campus de Três Lagoas estão disponíveis 160 vagas em dois cursos. São 80 vagas para o curso de eletrotécnica e outras 80 para informática. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 5 de outubro. A taxa de inscrição custa 20 reais e os alunos que desejam fazer a solicitação da isenção da taxa de inscrição têm um prazo menor, até o dia 23 de setembro. Os candidatos passarão por um exame de seleção no dia 23 de outubro nos 10 municípios onde há ofertas de vagas. Nossa prova vai ser dia 23 de outubro e o período de inscrição é do dia 12 de agosto e vai até o dia 5 de outubro. Nossas inscrições são feitas pelo site do IFMS, se vocês jogarem ifms.edu.br barra exame, vocês vão encontrar todas as informações que vocês precisam para fazer sua inscrição. Nós estamos com isenção para a taxa de inscrição. Então, o estudante que sempre estudou em escola pública, ele pode fazer sua inscrição até o dia 23 de setembro sem pagar a taxa de inscrição. Os cursos são integrados ao ensino médio e não possuem nenhum custo para os estudantes. Não tem pagamento para matrícula, não tem pagamento de mensalidade. O estudante vai estudar aqui com a gente 3 anos, durante o seu ensino médio, totalmente gratuito. E o único requisito que tem para participar do exame de seleção é ter o fundamental completo. Então, os estudantes que já estão no nono ano, eles já podem se candidatar porque o ano que vem inicia o primeiro ano do ensino médio aqui com a gente, caso passe no exame de seleção. A previsão é de que o resultado final do exame de seleção e a primeira chamada sejam publicados no dia 21 de dezembro. As matrículas serão em janeiro do ano que vem.